Música Uma refeição de qualidade com todos os nutrientes e que chegue nas escolas do Brasil com o apoio da agricultura familiar. Os desafios para alcançar essa realidade foram debatidos no segundo encontro nacional de conselhos de alimentação escolar que aconteceu no Teatro Odilo Costa Filho na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Profissionais de diferentes regiões do Brasil participaram do evento que contou com palestras educativas e técnicas sobre como esses conselheiros devem atuar. São eles os responsáveis por fiscalizar a qualidade e o fornecimento das refeições nas escolas além de apurar a aplicação dos recursos públicos que devem ser passados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os conselhos são compostos por sete membros, entre representantes do poder público, profissionais da educação, pais de alunos e sociedade civil. Os conselhos de alimentação escolar são instituídos em todos os municípios e estados, nós estamos em todo o Brasil e o nosso papel principal é acompanhar, é fiscalizar, é assessorar a alimentação escolar. Hoje nós estamos falando em torno de mais ou menos 5 bilhões e 300 milhões de reais que são investidos na alimentação escolar em todo o Brasil, em torno de 45 milhões de alunos e o nosso papel é esse, é estarmos nas escolas, acompanhar os alunos, acompanhar os diretores, acompanhar os cozinheiros e cozinheiras no preparo da alimentação escolar para garantir que a alimentação escolar realmente chegue no prato do aluno. Representantes do poder público estadual e nacional também estiveram presentes na mesa de abertura do evento. O chefe de gabinete da presidência da LERJ, Rafael Thompson, falou da disponibilidade dos deputados estaduais para debater o tema nas comissões da casa, como a de educação e segurança alimentar. Representando aqui o presidente Rodrigo Bacelar, eu trago um abraço da Assembleia Legislativa, que está à disposição para qualquer tratativa, iniciativa que o poder legislativo possa ter para melhorar a qualidade e o oferecimento da alimentação escolar. Durante o evento foi destacada a situação dos alunos das escolas públicas que dependem da educação para conseguirem se alimentar. Para grande parte dos estudantes, a refeição oferecida na escola é a única feita no dia. A presidente do Conselho de Alimentação Escolar do Estado do Rio, Sandra Pedroso, ressalta que é preciso que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, reconheça a importância dos conselhos para o fortalecimento do programa e benefício dos alunos. Hoje, no caso do Estado, o ensino médio, é 50 centavos que o governo federal repassa. É um valor muito baixo. E aí o que se faz com 50 centavos por aluno por dia? É muito pouquinho. Então a gente precisa de outras políticas públicas para que a gente amplie. E dentro desses 50 centavos por aluno, a gente faz a questão que tenha 30% seja destinado efetivamente à agricultura familiar. Por isso que a gente trouxe os agricultores familiares para junto do conselho, para a gente fortalecer a política pública. Hoje, atualmente no país, muitos alunos vão para a escola somente para comer. E é muito assustador para a gente ver que muitos... É a única refeição que faz. Então a minha gratidão por todo mundo estar aqui, ter vindo para a gente discutir isso, é entender que quem tem fome tem pressa. E o nosso alunado merece uma alimentação de qualidade e digna, para que ele possa ter uma boa educação. Porque a educação é transformadora, mas de barriga vazia, muito difícil. No segundo dia de eventos do Encontro Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar, representantes de diversos estados puderam acompanhar a palestra sobre o papel do nutricionista no programa de alimentação escolar. Caroline Morgado, representante do Conselho Regional de Nutricionistas, falou sobre a necessidade da presença dos profissionais para contribuir para uma alimentação saudável nas escolas. Segundo ela, hoje existe um déficit significativo de nutricionistas nas escolas da rede estadual de ensino. Na rede estadual de ensino, a gente está com um déficit bem elevado de mais de 200 profissionais. O sistema CFN, CRN, tem resoluções específicas que norteiam as atribuições e parâmetros numéricos mínimos para garantir a presença desses profissionais, porque as atribuições vão de funções como desde planejamento de cardápio, monitoramento de condições higiênico-sanitárias, até a realização de diagnóstico nutricional, inclusão de alunos com necessidades alimentares especiais e realização de atividades de educação alimentar e nutricional. Então, é fundamental que o Conselho continue trabalhando nesse processo, que ele traga esse norte aí para o Estado, para os municípios, para que eles possam ter, então, aí garantido um programa sendo executado aí de forma excelente. O Conselho Estadual de Alimentação Escolar e o CRN devem se reunir com o presidente da LERJ, o deputado Rodrigo Bacelar, e a deputada Marina do MST, que preside a Comissão de Segurança Alimentar, após a rejeição ao projeto que restringia o consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados nas escolas. Foi promovida a votação de um projeto de lei que estava parado, que também versava sobre isso, sobre ter cantinas e alimentação nas escolas sem ultraprocessados. Ela, infelizmente, não passou, mas é nosso papel como promotores da alimentação adequada e saudável, nos reunirmos e voltarmos a pensar em como incidir sobre esse processo, porque isso é uma conquista, é uma conquista para a sociedade. Acho que é um olhar para esse ambiente alimentar escolar e que ele possa ser o mais adequado e mais protetor possível para que as crianças, principalmente, possam crescer com hábitos alimentares mais saudáveis. A segunda palestra do dia foi sobre a educação alimentar e nutricional. Espaço escolar é pedagógico, por isso é importante implementar uma cultura de alimentação saudável nas escolas. Além disso, é necessário garantir alimentação adequada às especificidades dos alunos, que levem em consideração, por exemplo, alergias alimentares ou a seletividade decorrente do autismo. A educação alimentar e nutricional, ela envolve diferentes setores, ela não é uma ação da saúde, não é uma ação da nutrição, ela é uma ação que envolve todo mundo que está envolvido em prol do direito humano à alimentação adequada. Ela requer ações contínuas, não vai acontecer em uma única atividade, precisa acontecer ali, já que a alimentação está presente no dia a dia, a Ian também precisa estar presente no dia a dia. E aí vai envolver esses diferentes indivíduos, acho que isso é muito importante, acho que seria essa definição primordial. E além disso, envolver as pessoas que vão estar como público-alvo dessas ações.